e é isso aí todos muito bem-vindos galera mais um vídeo aqui do canal e hoje aqui de vargas playtour 22 galera e terminecendo nosso episódio 182 maçada aqui da nossa série aqui da fazenda santinácio e galerinha temos aí com mais um episódio de um show de bola aqui da nossa série para vocês moçada temos hoje aí estarmos alimentando as nossas mimosas aí moçada no episódio de hoje temos aí também galera alguns outros serviços para estarem sendo feitos por exemplo iniciar o plantio do milho galera beleza então é claro galera já chega deixando likezão já chega se inscrevendo no canal caso você não seja inscrito aqui ainda e bora que bora trabalhar aí galera mais um dia aqui na fazenda moçada as águas estão precisando de água aqui então estão precisando que a gente venda o leite delas aqui também galera então tem bastante serviço para ser feito aí na nossa fazenda beleza bom vou colocar aqui dentro do nosso tanque mais ou menos o que uns 5 6 mil litros de água tá bom eu acho tá eu acho que e aí tá bom grisada esse quantidade aqui é só para completar porque falta de água lá no coxo lá só para que elas não fiquem sem água né moçada lembrando que temos chegando na reta final da nossa série né grisada então essa semana pode se que seja os últimos episódios aqui da nossa série Beleza então é claro aproveitem aí os últimos episódios aqui da série santinácio beleza galera bom acho que tá bom de água né Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá bom, gurizada. Ih, faltou só um pouquinho lá pra completar, né? Eu acho que esse tanque aqui, ele eleva leite também, galera. Beleza? Deixa eu ver aqui se ele carrega aqui também. Deixa eu chegar aqui perto do trem aqui pra ver se vai dar certo, gurizada. Aí, ó. Bom demais. É isso aí, galera. Agora, só bora tirar aquela printosa, fazer a nossa capeta de episódio. Que linda demais. Será que já carregou, galera? Aí, ó, 20 mil litros de leite, hein? Olha lá, olha que aparece dentro. Ah, que show. Bom, bora lá então, moçada. A ida lá vender. Só preciso saber onde que vende isso aqui, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui onde que vende o leite aqui na fazenda, hein? Deixa eu ver. Esse mais alto. Cativa Produções. Não sei onde que é esse trem aí, gurizada. Bora lá, hein? Bora aqui, bora. Bora lá, gurizada. Só voamos. Eita, nós. Atrapelei a vaca ali, já. É claro, galera, já deixa o likezão. Já se inscreve no canal, caso você não seja inscrito aqui ainda. Se não é inscrito aqui ainda, seja... Se inscreva e seja muito bem-vindo aí à nossa família, galera. Estamos em busca aí dos nossos 58 mil inscritos. E é claro que a gente conta com o apoio de vocês aí. Pra gente chegar aos 58 mil, né? Lembrando, ontem a gente comprou as nossas novas lavouras. Já colhemos lá também, né? Então, tá top demais, gurizada. Bom, deixa eu dar uma analisada, galera. Tá, é pra lá, né? Primeira venda de leite na fazenda. Ai, sim. Bom demais, hein? Eita, nós. Ó, 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 ó. Tratorzão aqui vai pulando mais do que cabritão, gurizada. Opa! Ah, tá. É aqui. Pera aí, galera. Errei a estrada, hein? Fiquei prestando atenção no trator pulando igual a um... Cabrito aqui, errei a estrada. Aí é pra acabar, né? Aí é pra acabar, moçada. Pra acabar, pra acabar. Pra acabar. Pra acabar. Aqui, ó, cativa. Caraca, eu nunca tinha vindo aqui, gurizada. Caraca, que bonitinho lugar. Vou até dar uma travada. Será que vai... Vamos ver quanto de dineritos ganharemos com a venda do leite e das mimosas, gurizada. Oh, sororãozão do tratorzão. Cuidado. Demora um pouquinho pra vender, mas normal, né, gurizada? Ah, 256 mil, galera. Mais 26 mil de pontuação ambiental, hein? Caraca, deu uma boa grana, né? Quase 300k aí, galera. Você tá doido? Bom, agora é chegar ali na fazenda, pegar e começar a alimentar as mimosas aí, moçada. Alimentar elas, pegar também, talvez já, colocar, produzir mais um pouco de ração mista ali. Porque enquanto a gente estiver na série, galera, temos que continuar alimentando as mimosas, né? Não tem o porquê parar, gurizada. Tá, opa, 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 opa. Tá, opa, 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 opa. Passamos reto quase. Deixa eu brinque. Tá. Ó, não bateu, gurizada, mas assim, ó. Ó. Por porquito. Beleza. As mimosas só iam Foi vender o leite, né Seu doidão Tá Esse tanque eu deixo aqui, gurizada Não tem onde colocar ele Podia deixar ali na lado do barracão também, né Pois é Descarregar aqui, galera A raçãozinha mista total para as mimosas Vamos dar uma analisada aqui A ração mista Tá Tem um pouco mais ali Produzida já, galera Tem que fazer a estrada aqui também, né Pois é Gente, você lembra só quando começa a gravar, né, gurizada Tá em off, tá arrumando a fazenda O cara não se lembra de nada que tem que fazer O cara começa a gravar Nossa, tem 120 toneladas de Ração pronta Caraca, é muita ração Tem muita ração mista pronta, gurizada Olha a vaca que entrou ali agora, hein Olha a vaca, sai ela daí A vaca A vaca Atropelida agora Será que Colocar e descarregar na lateral Não fica mais bem figurizada É, mas Ah, deixa aí também Não vai mudar nada Tá, beleza Bora pegar mais um Deixa eu ver se aqui já vai dar pra descarregar Já, gurizada Já, gurizada Bom demais Eu vou completar mais um aí Depois pegar, preparar Colocar mais ração ali, gurizada Mais silage Mais feno Mais palha Beleza Deixa eu desligar os trens aqui É engraçado que a Que a vaca correndo aqui no meio Beleza Nossa, JBzinha aqui Beleza Tchau, tchau. 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 Será que não dá para pegar os outros ali também, Grisado? Ah, caiu, Grisado. Aham, fechou o brick lá, vou pegar esse aqui também. Tchau. 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 Obrigado.